Bom dia, já estamos aqui no aeroporto, olha o avião E hoje nós vamos pra onde, Larinha? Pra casa da vovó Cleusa Já o nosso voo vai sair Nossa aeronave E a Larinha disse que queria conhecer a cabine do piloto hoje Você acha uma boa ideia, Leanne? Não Não? Peraí que ele tá caindo, ai, ai, ai Será que o Leanne gosta de andar de avião? Será? Você gosta, Lara, de andar de avião? Olha aí, ó O voo está atrasado Mas Chegou a hora de embarcarmos Minha, fica perto de mim, tá? Esse voo tá muito cheio, muito cheio Olha o tanto de gente aqui na fila E é perigoso, hein? Fica pertinho da mamãe, tá bom? Colocamos a Larinha entre o Gil E eu Ei Tá muito cheio, ó A gente não consegue nem entrar Mas não tem como já que a gente tá esperando aqui na porta Yeah Nossa, as poltronas são 27 Então é mais lá no meio do avião, na verdade Vamos que vamos Nossa É quase no final da aeronave O 27 Olha isso, ainda tá no 24 aqui Uau Parece que é mesmo, na cozinha A Lara tá pedindo pra sentar na ponta Porque ela quer ser independente nesse voo Quer sair quando ela quiser, né, filha? Sim? Ok E aí? A Larinha tá aqui jogando Tá realmente sentada na ponta do banco Igual ela pediu E nós, ó Já estamos aqui em cima É estranho porque o avião parece que não tá apando Numa altura assim tão, tão alta O Lianzinho tá mega cansado Tava chorando muito E aí o Gil levantou Pra ver se ele para de chorar um pouquinho E o pessoal já tá servindo Uns lanchinhos e o refrigerante Daqui a pouco chega aqui na gente O Lian tá quase dormindo O papai também E eu também tô com muito sono Acho que eu vou deixar a Larinha ali jogando E vou dormir um pouquinho Ela disse que não quer dormir Lara Lara Eu vou dormir um pouquinho, tá bom? Fica quietinha aí, hein? Não sai daqui do banco, ok? Acabou de servir aqui o nosso lanchinho Tem uma bolachinha que é uma delícia Da outra vez Vindo pra Rio de Janeiro A gente comeu É uma boa Gente, acabei de acordar A Lara não tá aqui no lugar dela Eu não sei se ela foi no banheiro sozinha Eu vou dar uma olhada Tem dois banheiros aqui na aeronave Ó, esse aqui tá ocupado Ela pode estar aqui Esse aqui tá desocupado Mas e se ela trancou a porta E não souber abrir? Lara Aqui é a cozinha do avião Ela não tá aqui Onde essa menina se enfiou? Olha, olhando daqui Eu não consigo vê-la Tá vendo? Porque os comissários de bordo Ainda estão tirando as coisas Vou ficar esperando Pra ver se ela sai desse banheiro Lara 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 Lara, você tá aí? Lara Ai gente, que vergonha Bater na porta do banheiro Tá aqui no cara Tô preocupada com ela Gente, eu não sei o que fazer A mulher saiu Eu entrei aqui no banheiro Porque tava morrendo de vontade De fazer xixi A Lara não estava Eu já pedi pra aeromoça Pra comissária de bordo, né? Não é o aeromoça que fala Pra ela me ajudar a procurar a Lara Porque eu não sei pra onde ela foi Não sei, não faço a menor ideia Ela disse que vai olhar Nos outros banheiros Lá da frente da aeronave Vamos ver se ela tá lá Eu vou lá na frente Vou aproveitar Que não tem mais ninguém No corredor O Giovanni e o Lian Estão dormindo Eu nem acordei o Giovanni Porque ele vai ficar mega preocupado Olha quem eu encontrei Lianzinho lá dormindo Larinha Não pode sair sem a mamãe Ai gente Mas eu fiquei mega preocupada com você Com medo de você se perder De verdade, fofa Não faz mais isso comigo não, tá? Pode me acordar, ok? Mas senão você vai ficar com muito sono E você vai ficar com muito sono Ficar com muito sono E brigar com você? Nunca vou brigar com você Ó Mamãe te ama muito, viu? Então toda vez que você for sair de perto de mim Você me avisa, ok? Esse é o mais certo, né? Tem que sempre avisar a mamãe Tá bom, pessoal? Não pode sair de perto da mãe Sem avisar Porque a mãe fica muito preocupada Muito Tchau 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 Tchau